Agora, o que que você faz pra cortar na tesoura? Pra cortar na tesoura, você precisa colocar espessura nas linhas aqui, ó. Sempre que a linha, você clicar no molde e a linha tiver zero aqui, ó, na espessura, ela não vai sair na impressão. Ela vai ficar branca, tudo transparente, ela não vai sair. Então, você precisa clicar nessa linha aqui do molde e colocar espessura nela. Então, você vai clicar nela e vem aqui na espessura e vai colocar 0.4. E ela ficou mais grossinha, tá vendo? Aí, você pode mudar a cor da linha pra uma cor que combine mais com a sua arte. Pode colocar um roxinho, um rosa, tá vendo? E ela vai ser impressa aqui, ó. E ela já aparece aqui. Pra você ver a linha, você pode selecionar essas duas partes que você fez aqui, ó. Clica com o botão direito e dá um recuar. E ela aparece aqui. A linha aparece onde você precisa cortar. E aí, é só você imprimir. E quando você imprimir, vai sair com essas linhas pra você saber onde precisa cortar e onde precisa pontilhar. E não se preocupa, porque essa linha verde não vai sair, tá? Essa linha verde, ela fica, ó, ela tá 0,0, tá vendo? Quando tá 0,0, ela não vai sair na impressão. Agora, a linha que tiver 0,3, ó, a linha de pontilhada também tá 0,0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,3. E agora, ela vai sair, tá? Agora, todas já estão 0,3. E eu vou colocar o rosa também, tá bom? Então, é assim que faz pra cortar na tesoura. E aí, eu vou colocar o rosa também. Tchau, tchau.